No segundo, também estiveram no final 22-21. Faltou um pequeno pormenor para vocês conseguirem ultrapassar esta vez. Sim, estivemos muito perto, mas na altura decidi não conseguimos fechar os setos. Mesmo assim, acho que lutamos sempre. No segundo set também estávamos a perder, penso que foi 4 ou 3 e conseguimos recuperar, só que depois, no fim, não tivemos a bola a fechar. Será que faltou um bocadito mais de experiência, digamos assim? Sim, também nunca jogamos como dupla, é a primeira vez. Aditivamente tivemos 3 semanas de treinos. Penso que com mais trabalho conseguiríamos chegar muito mais longe. Qual é o balanço geral da vossa participação neste Mundial? Penso que fomos crescendo ao longo dos Jogos. Começamos também um pouco nervosas, porque era a nossa primeira vez juntas em um Campeonato Mundial. Mas penso que neste último podíamos ter ganho, mas falta o que me disse, aquele pequeno Campeonato Mundial. Este foi o nosso Jogos? Sim. Obrigado.